Atenção, recrutas! Comandante Picos na área! Não quero saber de moleza, não quero saber de corpo mole, eu quero ver todo mundo estudando. Mas, comandante, meu teclado tá sem fonte. Então vai fazer os exercícios no papel, não precisa de teclado pra estudar. Os senhores e as senhoras escolheram estar aqui, então vamos seguir as regras e vamos fazer as coisas direito. Mas, comandante, eu tô sem tempo pra estudar. Ah, recruta, não me venha com essa desculpa de que está sem tempo. Você tem tempo pra comer, você tem tempo pra dormir, então você tem que arrumar tempo pra estudar. Desde o início eu tenho falado com vocês, quer estudar música? O barato é louco, vai aguentar? O negócio é sério. 01, você quer tocar bem? Sim, senhor, senhor! 02, você quer ser bom? Sim, senhor, senhor! Muito bom! 03, você quer tocar como eu? Claro, senhor, eu quero muito tocar igual o senhor. Resposta errada, soldado, você não tem que tocar igual a mim. Você tem que tocar melhor do que eu. Então eu quero ser melhor do que o senhor, senhor! E você, 06, vai aguentar a pressão? Vai continuar no curso? Sim, senhor, senhor! Tem certeza, 06, que é isso que você quer? Acho que sim, senhor! Como é que é? Você acha que sim? Na música não tem lugar pra incertezas. Ou você tá dentro, ou você tá fora. Se não aguenta, pede pra sair. Desculpa, senhor, eu não tô aguentando mais. Desculpa, não tá dando mais pra mim. Eu peço pra sair, senhor. Me desculpa, me desculpa. Aqui não tem lugar pra moleza. Agora, pra vocês que ficaram, mãos à obra! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri